A origem eu tenho algumas horas, zumbi eu tenho desde quando lançou. Eu tava vendo vídeo daquele tal de pontinho, pra ver como é que faz os cajados, o negócio lá. É? Caramba. Então, eu tava vendo os vídeos dele lá, pra ver mais ou menos como é que se joga aqui. Ah, tô ligado. Ele tem headset e não fala? E aí? E aí, é o BR? Sou, vou te chamar lá, peraí. Tá bom. E aí? E aí? E aí, beleza? Charly, é o BR? Encontrei uma bicha. Hã? Porra. E aí? E aí? Esse cara é um viado, esse cara é um viado cara, uma bicha. Olha a voz dele. E aí? Não sei, não sei como que eu fui encontrar com esse cara aí. E aí? 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 Pai, aproveita que tá aqui e começa a partida aí, pô. Eu tô online, pô? Não, tô offline. Eu tô rendendo ele em transito, foi coincidência do cacete eu ia achar aqui, cara. Não, seria muito incômodo? Não, teu rabo já tá aberto. Pô, por que tu não ficou online no Skype hoje o dia inteiro, seu bicho? Quer jogar ou quer atrasar? Qual é melhor? Esse coelho rindo ai. Só mais um BR na minha vida. Não, não dá uma pra mim. Você vai vir comigo. Não, 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 não. É minha window, é minha window. Oh, você pode dar uma dica ai pra mim? Claro. Eu sou meio novo aqui no Orange. Eu não sei jogar... Só um... Procure lá no Youtube. Charlie BR. É um canal muito bom de os homens ai. Mesmo que está o de mudinho. Procure o Charlie. Procure o Charlie lá. Tá bom. Eu não sei. Você quer nos contar o que as pessoas estão fazendo aqui? Depois de chegarmos ao site do Capricornal, meus homens começaram a... ficar mal. Não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você faz vídeo de... Ai cara. Não. Não entendo. Faz vídeo de... Zumbi? É. Ele é um zumbi. É você? Ele é um zumbi gordo. Oi? Ele é um zumbi gordo. Você... Você... Abre uma linha. É você? E é você o Charlie. Qual que é o nome? Que eu já vejo aqui já. Procurei Charlie. Procure assim. SH. E. E. N. X. 1. Z. Apareceu. Procurei o meu. Procurei o meu. Procurei o meu aí. Bruninho. Só 7. S. H. E. E. L. X. Z. S. H. E. E. N. Z. Procurei o meu aí. Bruninho. Só 7. É. Eu tava vendo o vídeo dele agora há pouco. Pra ver como é que montava os cajados. No Bruninho. Só 7? Aí tem o... Tem o... Tem uma... Tem uma bicha aí. O nome dele é Mudinho. Ele fez um vídeo pra montar os cajados. Depois tu vê lá. É. Eu vi. Tava vendo até agora. Pô. Tu acha legal aquele cara? Eu acho ele muito groto, cara. Ah. Ele faz vídeo legal. Eu acho ele uma bicha. Pô. Tu viu o jeito que ele fala? Fala tudo traio. Fala tudo traio. Tu deu o like no vídeo, pelo menos? Não. Não. Engra... Engra... Engrazei. Eu dei favorito naquele lado de como é que cria o cajado de fogo. Que é o mais legal. Aí. Aí. Tu manja, hein. Tu manja da parada. E... Eu acho engraçado ele falando um beijo na boca no final. Tu vê? Tu vê? Aí. Aí. Eu te pergunto. Ele é ou não é um BR, ele? É. Ele é BR. Eu errei, eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Ele ali tem diploma de BR. Quer que abre? Abre aí. Abriu. Eu não vou morrer. A gente vai morrer. Não dá um dano no Red Kit da partida. Tá bom. Caramba. O que deve ser feito para eliminar este mundo do seu mal? Toma, consegui você, a qualquer coisa. Digui, por favor! Salvei o tipo Escabum agora, hein? Salvou mesmo? Queve ter tirado Escabum na bunda. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo Charles, depois que você me passa certinho o nome lá para mim ver. Dá o like favorito. se manifesta do céu doce. Isso é motivo... Você pode me ouvir? Por favor, você tem que ajudar. Eu te trago. Eu só quero... Esse filho está nos chamando. O que? O maluco veio igual ao louco assim. Sem nem entrar porque o... O mudinho colocou no Facebook que ia jogar PS3. Aí tu não achou ele até agora? Não achou ele não? Eu não sei. Ai, foca aí, foca aí! Meu amigo estava igual ao louco. Procurando ele. Não, não, não. Eu posso pegar um cajado... Eu posso pegar um cajado... Não. Que ca... Como é que faz? Ai, cê. Não! Não, não. Não, não. Esse moleque aí. Esse moleque aí é BR? Esse outro? Vem aqui. Vem aqui, Moutinho Rue. Abra a próxima porta lá. Deixa que eu... Você... Você é bem os ovos! Sabia? Filho da puta! Ai. O que? Ué... Ah... Hum... Que ca que eles vão pegar? Pô... Puta mê. Chupa! É o filho da puta! haha Eu posso pegar o de raio? Só você conseguir É, cada um faz o seu cajado Ah, então eu não vou pegar nenhum. Não sei fazer direito. Caraca! Comecei a jogar hoje? Cadê os BR me ajudando aqui no geral? Ai, cai! Não! Não! Cadê os BR? Cadê os Zumbi? Não! Cadê os Zumbi? Puta! Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Nada é mudo, pô. Ué, é BR. Tá xingando em BR porque é BR. Você tem que me ajudar. Por favor. Tem uma maneira de abrir o portão. Meu pai estava tão perto. Ele disse... Fedeu. 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 Sua sete está aí? Tinha muito BR junto aqui. Sua sete está aí não, né? Sua sete caiu. Fedeu. 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 Caramba. Caramba. Esse mui seu rosto aí. Não, não, não. Bem nega. Bem nega. Estou baixando hot dogs. É? É. Fedeu. É.